E agora eu vou conversar com o atual secretário de infraestrutura de Manaus, o Renato Júnior, que assumiu há pouco tempo aí a secretaria. Ele que era o secretário de obras. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo ao programa Fiscaliza Geral novamente. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também aos telespectadores da rádio e TV Onda Digital. Renato, olha, a gente recebe muitas denúncias aqui de ruas que estão esburacadas, de infraestrutura, mas uma coisa chama muita atenção, que são obras que estão por fazer, são ruas que estão por fazer há 15, 20, 30 anos e nenhuma administração passou lá para resolver. Como é que vocês estão tratando desses problemas que não são problemas pontuais, são problemas que já vêm de outras administrações? Ó, 20 anos passaram pelo menos aí quatro administrações. Como é que vocês estão fazendo para resolver esse problema que não é fácil de resolver? Alex, na verdade é um desafio muito grande e o prefeito Davi, ele tem uma, o prefeito Davi Almeida, ele tem uma sensibilidade muito grande com a negligência do que já passou. mas em todas as reuniões ele coloca de forma muito pontual para nós, secretários, que num carro quando você está dirigindo tem dois retrovisores, três, porque tem um dentro do carro, pequenininhos e um para-brisa muito grande, que é justamente para a gente olhar para trás com atenção e seguir para frente olhando o para-brisa avançando sempre. E o prefeito Davi colocou algumas missões na minha mão, uma vez eu saio da menor secretaria para uma das maiores secretarias da administração pública municipal. Saio da secretaria de feiras, mercados e vou para a secretaria de obras. Secretaria essa que tem que capitanear 300, mais de 300 milhões anualmente de recursos para dar um resultado para uma cidade que passou tantos e tantos anos sem atenção devida. Vale aqui ressaltar que existem pontos da cidade de Manaus, como você muito bem colocou, Alex, a Nanda e também o William, nós temos 20 anos de abandono em alguns pontos em alguns lugares. Para que um bom asfalto seja colocado é necessário fazer base e subbase. Nós sabemos que o verão em Manaus é muito curto. Quem mora em outros estados ou está em Manaus ouvindo agora essa entrevista vai dizer, não, mas como pode? É tão quente em Manaus, é tanto sol. Não, não é assim. Manaus chove quase todo dia. Agora pela manhã, no dia de hoje, nós estamos começando nas vias principais que começaram a abrir alguns buracos. Nós estamos com uma recuperação de vias. Hoje mesmo, todos os distritos de obras estão centralizados nas vias principais. Por quê? As principais são ruas que foram asfaltadas há pouco tempo atrás, eu estou falando na última gestão, e que já estão abrindo os buracos. Então, nós estamos recuperando. Estamos cortando esses buracos, recuperando para que a trafegabilidade possa acontecer de forma mais correta. E segunda, terça e quarta, nós trabalharemos tapando esses buracos nas vias principais. Quinta-feira em diante, entraremos nas vias paralelas e transversais. O prefeito Davi Almeida determinou que nós possamos dar um banho de asfalto nessa cidade. Aí você me pergunta, você tem um orçamento para isso? Você tem disponibilidade pessoal? Nós temos uma contratação de 10 mil ruas, que inclusive, se Deus quiser, essa semana a gente já vai conseguir assinar. Essas 10 mil ruas vai atender cerca de 45% das demandas da cidade de Manaus. E nós entraremos lá na Nova Cidade, entraremos na Alvorada, entraremos na Redenção, recapiando mesmo. Entraremos na Cidade Nova, ali em toda a Zona Leste. Nós faremos um trabalho de primeira categoria. Nós queremos que o asfalto que tem na Ponta Negra esteja lá na Zona Leste também. Então, nós vamos dar dignidade na porta das pessoas. Você é um cara que sempre foi para as ruas, desde a antiga secretaria que você havia assumido. E agora você, é um novo desafio para você, está na Secretaria Municipal de Infraestrutura na cidade. Então, você já tinha uma noção, mais ou menos, de como estava a nossa cidade. Porque, como o Alex bem colocou, isso é um problema que já vem de gestões anteriores. E vocês vão ter, basicamente, você vai ter que ter um retrabalho. Foi mais ou menos isso que você falou, só que outras palavras. É, na verdade, assim, eu sou de rua, né? Eu vou estar na rua acompanhando, é capaz, isso vai acontecer, porque é o meu jeito de gerir. É muito parecido com o jeito do prefeito, Davi Almeida. Vou despachar da rua, vou despachar olhando de perto os problemas. Nós sabemos que, nessa minha entrada, eu já recebi na minha rede social bastante gente. E aí, bora, bota aqui, não sei o quê. O pessoal gosta de chamar eu de gordinho, não sei por quê, William. Mas, não tem nenhum problema, eu entendo. Eu estou sabendo a cadeira que eu estou sentado. Eu estou sabendo os desafios que essa cadeira tem. Eu estou sabendo também que são muitos problemas. Eu estou dizendo aqui que a gente vai resolver tudo? Não. Mas, nós iremos dar o nosso melhor. As pessoas vão ver o nosso suor, o suor dessa gestão, a dinâmica dessa gestão, impressa em cada esquina dessa cidade. Renato, você fala em contratação de mais de 10 mil ruas que serão aí realizadas aqui na cidade de Manaus. Tem um cronograma dessas ruas? O ponto é a Zona Leste, o ponto é a Zona Norte, essas 10 ruas serão onde? Essas 10 mil ruas, elas vão tocar em todas as zonas da cidade de Manaus. Em quais pontos? Nos pontos mais neuvrágicos. Ou seja, não será nas vias principais. Vai ser a primeira vez que a Prefeitura de Manaus estará fazendo uma contratação ou uma terceirização para vias que não são principais. Ou seja, nós iremos asfaltar agora a rua da Dona Maria, do Seu João. Então, nós iremos entrar em becos, nós iremos asfaltar becos, asfaltar algumas vieras. Por exemplo, beco, na nossa gestão, principalmente eu, nasci no Morro da Liberdade, o prefeito também. A minha origem é muito da rua. Nós colocaremos uma equipe específica para cuidar de becos. Porque às vezes, imagina, se na rua onde passa carro, passa a moto... E beco geralmente tem escada. É. Beco tem escada. Aí nós vamos entrar... Nós estamos fazendo algumas parcerias aqui. A CEMUSP, do secretário Altervi, vai estar nas ações integradas com a CEMINF. Nós iremos tornar essas duas secretarias uma só. Não posso esquecer aqui da Secretaria de Feiras Mercados. Porque o entorno dessas feiras também estão sucateados, cheios de buraco. E nós iremos fazer uma recuperação do entorno para melhorar a trafegabilidade. Temos desafios? Temos. Mas, assim, o que eu estou enxergando... Eu sou bastante otimista. Eu nunca vou ser pessimista quando o assunto é trabalho. O principal ingrediente é uma pessoa... Vou até dar uma informação. Uma pessoa, essa semana, quando viu minha nomeação, me ligou. E... Talvez até num tom irônico. Me fez uma... Não vou falar o nome da pessoa, que é bem conhecida. Num tom irônico. Rapaz, o que você entende de infraestrutura? Estrutura para te estar lá e tal. Bem, eu entendo de feira e mercado. Isso não quer dizer que eu entenda só disso. Eu tenho conhecimento de base, subbase, de asfalto, terraplanagem, de obras. Porque eu já vivi isso lá atrás na minha vida. Também. Mas, assim, tem um ponto que eu tenho um diploma. Eu tenho um pós-doc. Eu tenho um doutorado. Eu sou doutor e PHD. Trabalho. Ninguém vai tirar isso de mim. Não, Renato. E, assim, eu não sou de rasgar seda para ninguém que senta aqui no meu programa. Porque eu tenho... Eu acho que jornalista tem que fazer perguntas difíceis. Mas você sai de uma secretaria que era pequena. Uma secretaria com orçamento pequeno. Uma secretaria que, noutras gestões, sequer era falada. Era uma secretaria tratada como subsecretaria, diretoria, departamento ou qualquer outra coisa, menos como secretaria. E você transformou essa secretaria de feiras e mercados em uma das principais secretarias do poder público municipal. Então, isso é mérito. Você transformou isso para um mérito. Então, assim, quando saiu a sua nomeação para secretário de infraestrutura... Você até profetizou na outra lista. Eu disse bem assim, olha, disse aqui para o Willian, inclusive, olha, o prefeito Davi Almeida acertou. Porque ele vai colocar alguém lá que tem a necessidade de acordar cedo, porque é importante acordar cedo. E tem a necessidade de trabalhar muito. Que você faz isso, fazia isso na secretaria de feiras e mercados. Então, é mérito. É mérito você ter chegado aí a secretário de obras. Mas, olha, a situação não vai ser fácil, obviamente, olha. Tem uma mensagem aqui, olha. Bom dia, fala para o secretário que tem uma rua chamada El Shaddai, quadra 5, Renata Souza Pinta, antiga rua 10. Que nem carro passa mais e as crianças têm que passar todos os dias para ir à escola. E as crianças até caem nos buracos. Acabou de mandar uma mensagem, chegando várias mensagens. O final é 15 e 16. Lá no Renato Souza Pinta. Essa rua fica próxima ali, já indo para o Oswaldo Floto, perto do Passarinho. Está bem, a situação está bem. Bem, nós sabemos, eu não vou aqui dizer para vocês que a cidade está um mar de rosas. A gente sabe o que está recebendo. Na verdade, nós temos os problemas das chuvas, mas eu prometo para a população e para vocês, a imprensa, que eu não quero pôr a culpa 100% na chuva. A chuva tem a culpa dela. Mas, enquanto está chovendo, nós vamos estar dragando e garapé. Enquanto está chovendo, a gente vai estar fazendo meio fio. Enquanto alguma coisa a gente vai estar fazendo parado, nós não vamos estar. Deu sol, asfalto. Deu chuva, meio fio. Dragagem, limpeza de bueiro. A gente vai aproveitar e fazer do limão a limonada. Nós vamos ter que montar uma equipe de pronta resposta. Nós temos toda chuva que acontece, desbarrancamentos, abrem-se vossorocas. E são desafios para todos nós. Estamos mapeando essas vossorocas, esses desbarrancamentos, que já estão na eminência de acontecer, para que haja ali a parte de desapropriação desses espaços. Nós temos muitos desafios, Alex, Anandra, William. Mas, assim, eu sei que com muito trabalho, suor, força de vontade da equipe. Estamos aí, eu quero citar nominalmente, se vocês me permitirem. Claro, por vontade. Eu tenho aqui o Efraim, que é o meu subsecretário dos distritos. Tenho também o Beto, que é o subsecretário das comunidades. Eliatã, que é o subsecretário que vai cuidar da parte interna corpus da secretaria. Tem o chefe de distrito de obras. Tem o superintendente Ítalo, que agora vai nos apoiar com novas tecnologias, trazendo ideias para que a gente possa realmente melhorar. Temos uma boa notícia para dar no próximo mês. Começar a dar no próximo mês para a zona rural da cidade de Manaus. Ficou um DNAzinho aqui da outra pasta, mas não dá essa semana, Alex. A gente tem que ter sensibilidade enquanto homem público, porque isso aqui é passageiro, irmão. E vai ficar as ações... Você está, né? Você está como secretário. É, estou, não sou. Exatamente. É passageiro e vai ficar... As nossas ações vão ficar. Recebi uma imagem, assim, que eu recebi a nomeação, onde quatro meninas andando com saco no pé, no ramal, vindo da escola todas fardadinhas, com aquele trabalho de aula artesanal, que faz na aula para levar para a mãe, para levar para o pai. E as quatro vinham, e alguém vinham no ramal andando, assim, quase que na canela delas, o barro, e uma delas cai. Aí a outra ri. A mais novinha, de uns seis, sete anos, ri. E a segunda da escadinha, estava com as coisas na mão, vai querer ajudar a outra, cai e cai o... O trabalho. O presentinho na lama. E elas todas choram. Então, assim, pera lá. O que que eu uso? O que que eu tenho? O que que fica para o Renato, disso que ele acabou de ver, que ele viu essa semana nesse vídeo. Fica o seguinte, eu tenho uma filha, os ouvintes aqui têm suas famílias, a gente aqui tem a nossa família, a gente sabe do cuidado que a gente tem com eles. A gente não pode aceitar que menos do que o melhor, como o prefeito fala, seja feito. É inaceitável que pelo menos essas crianças tenham acesso à escola e voltem à escola. Renato, olha, eu tenho mais mensagens aqui, muitas mensagens, isso mostra que a nossa audiência é muito grande. Bom dia, Alex, gostaria que você perguntasse aí do secretário Renato, para fazer uma visita aqui na Rua Matos, Eurosa, no bairro da Compensa 2. Muitas crateras. Bom dia, estou na escuta do programa. Então, olha aí, Renato, já anota aí, tem mais um aqui. Compensa 2. Bom dia, sou morador do conjunto 31 de março, Japim 2. Minha rua está com um ano que não tem nem sequer um tapa-buraco. Rua C2, Japim 2 também. E olha, Renato, já chegou uma outra pergunta aqui, falando sobre a Avenida do Turismo, que está cheia de buracos. O senhor acabou de falar aqui, durante os partidores, que a Avenida do Turismo, essa semana, vai ser asfaltada. Sim, na verdade, as vias principais, nessa semana, nós estamos com todos os distritos de obra, cerca de 800 homens, vamos gastar aí, por dia, mais de mil toneladas de asfalto, para fazer a recuperação dessas vias. De que forma? Nós não faremos o recapiamento, porque elas já estão recapiadas, foram recapiadas anteriormente. Estão abrindo novos buracos, nós iremos fazer um corte, e iremos tapar esses buracos, fazendo assim, a recuperação das vias principais. Secretária, então, aquela pergunta que eu queria fazer antes, né? Esse final de semana, eu fui buscar uma conhecida minha, que mora no bairro Japim, e eu vi que está bastante esburacado, como o senhor mesmo falou ainda agora. E aí, ela falou assim, olha, Nanda, o que acontece? Aqui, há dois anos atrás, vieram fazer as obras nas ruas, tiraram todo o asfalto, e ficou assim. E o buraco só fez aumentar, e nunca mais voltaram. Só poderia explicar mais ou menos esse tipo de situação? Ainda bem que a tua amiga disse que foi há dois anos atrás. Exatamente. Graças a Deus. Na verdade, o que foi feito, com toda certeza, foi a fresagem, onde é retirada toda aquela camada grossa do asfalto, para poder ser colocada uma nova camada de asfalto. E acredito que nunca voltaram lá. Mas eu quero dar uma boa notícia para o Japim, que inclusive, essa semana foi o aniversário do Japim, estivemos junto com o prefeito na festa do Japim, esse final de semana. Chegamos lá por volta de 10, 10 e meia da noite, foi muito legal. O prefeito foi muito bem recebido pela população. Mas nós iremos, dentro desse cronograma das 10 mil ruas, atingir todo o bairro do Japim. Então, todo o bairro do Japim será recapiado. É só ter um pouquinho de paciência entre chuva e assinatura do contrato. Eu quero aqui fazer o registro. Essa paciência é de quanto tempo, Renato? É o tempo da chuva. Mas, assim, enquanto der um dia de chuva, der um dia de sol nesse dia, nós vamos recapiar. Der dois dias, dois dias, nós vamos recapiar. Se der uma noite, uma noite, nós vamos recapiar. Se der uma manhã, uma manhã, nós vamos recapiar. Nós vamos esperar o verão chegar por completo. Nós iremos, dentro desses intervalos da chuva, entrar. Por que isso? Se nós asfaltarmos durante a chuva, vai perder qualidade daqui a um ano. Vai se desfazer, né? É, exatamente. Além do dinheiro público ser jogado no lixo, o serviço vai ficar de péssima qualidade. Não é isso que essa gestão quer. Eu quero aqui fazer um agradecimento, primeiro, à carta branca que o prefeito está me dando para trabalhar nessa pasta. Quer dizer para vocês que o prefeito está me dando uma carta branca, dizendo assim, ó, meu amigo, faça o melhor por Manaus. Eu vou cobrar resultados. E ele está fazendo isso. Já começou na primeira semana. Eu já tive três ligações dele. Assim, bem, vai, 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 vai. E estamos indo. E eu quero agradecer aqui o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima. Eu quero dizer para vocês que essas 10 mil ruas que nós faremos, ela é fruto daquele convênio assinado entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus. Então, parte desse recurso é oriundo do governo do estado. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento, o agradecimento de Manaus, o agradecimento da prefeitura de Manaus, ao governador Wilson Lima. Ele estará conosco na assinatura desse convênio, viu, Alex? Porque nós temos que dar mérito a quem tem mérito isso. Imagina, 10 mil ruas. Nós nunca tínhamos tido isso antes. Então, acho que esse alinhamento entre as duas pastas, essa afinidade entre prefeito e governador, está trazendo, trará muitos frutos positivos. Imagina você que uma cidade como Manaus, que sofreu a negligência de tantos anos que sofreu, né? Transformaram a cidade de Manaus em factóides, em probleminhas pequenas. Muitos da puxada de suas próprias casas, transformaram isso aqui num negócio pequeno. Não, nós queremos Manaus, o prefeito quer Manaus, o prefeito Davi quer Manaus comparado com as principais cidades do Brasil e até do mundo. Nós iremos fazer isso. De que forma? Trabalhando arduamente. Secretário, olha, o senhor falou dessa parceria entre a prefeitura e o governo do estado. O deputado Saulo Vianas esteve aqui na semana passada e ele disse que conversou com o governador Wilson Lima, tem acompanhado o governador Wilson Lima no interior e eu fiz uma pergunta para ele, quem seria o vice? Se viria do PL ou se viria do Avante? Ele disse, olha, sem sombra de dúvida, o vice vem do Avante do prefeito Davi Almeida. O senhor confirma essa informação? O senhor que é muito próximo do prefeito? Alex, eu esperava qualquer pergunta sobre infraestrutura, mas vamos falar aqui um pouco de política. Na verdade, quem decide esses assuntos macros é o prefeito e o governador. Mas estive na última semana, estive no Palácio, conversando com o governador, e o governador reafirmou, o governador Wilson Lima, reafirmou que o vice será indicado pelo prefeito Davi, independente do partido que ele esteja. Ou seja, o prefeito vai indicar o vice na... O senhor esteve essa semana com ele, semana passada? Sim, essa semana, na última quarta-feira. Eu vou olhar aqui para a minha redação e pedir para a gente logo construir essa matéria, que isso é furo, hein? O secretário Renato esteve com o governador, olha aí, o Iria já estava entrando aí, e o governador afirmou que sim, o vice vem, sim, dessa aliança com o prefeito Davi Almeida. É, o prefeito Davi tem cartas na sua manga, embaixo da sua manga, para indicação de vice. Nós temos aí o nome do ex-secretário Sabá Reis, né, que tem uma larga experiência junto à administração do prefeito Davi, né, já desde quando o prefeito Davi foi governador. É um homem que mostrou muita confiança para ele na gestão. Tem o ex-secretário Tadeu, que é um homem de confiança do prefeito Davi também. E tem a ex-secretária Chá de Afrache, que é a esposa do deputado Abdala, que já é conhecida em toda a cidade de Manaus pela crença. O Abdala, inclusive, que sai da presidência do Podemos e vai para o avante, né, ele faz esse movimento aí durante essa janela, fechamento de janela partidária. Exatamente. Então, assim, o prefeito está pronto para indicar o seu vice na chapa. Olha, muitas pessoas perguntavam, a gente recebeu muita pressão internamente, as pessoas achando que o prefeito, no dia 3, sairia desse desincompatibilização para ser candidato a governador. Quer dizer para vocês que as pesquisas mostravam muito que o prefeito tinha alguma condição de ganhar a eleição. O prefeito tem 80% de aprovação hoje na administração. Então, assim, ele tinha condições de ser candidato, porém, ele fez um compromisso com a cidade de Manaus. Ele fez um compromisso com Manaus. E a gente que conhece o prefeito há mais tempo, tem uma relação pessoal com ele. Passou na cabeça do prefeito a possibilidade de ser candidato ao governo do Estado? Ele é político, Alex. Não tem como não ter passado. É impossível. Então, ele conversou com vocês sobre essa possibilidade. Ele, na verdade, colocou na mesa as possibilidades que tinha, mas eu, muito, muito fortemente, deixou uma coisa, uma régua separando os diálogos internos e eu vou dizer qual é essa régua. O compromisso dele com Manaus. Ele sabe dos compromissos que ele fez na campanha para com a cidade de Manaus. E ele sabe o que ele precisa cumprir. Então, assim, o prefeito é um homem que não faz promessas de campanha. Ele faz compromissos. E, assim, a gente, secretários, nós seguimos um plano de governo que foi feito lá atrás com esses compromissos. E o prefeito Davi, sim, você imagina, a quantidade de políticos que foram até o prefeito para que ele saísse e fosse candidato a governador. Primeiro ponto, ele tinha compromisso com Manaus. Segundo ponto, ele não gosta de deixar nada para trás, nada pelo caminho, nada ainda sem forma. Então, ele é um cara de resultados. E ele está dando resultados. Manaus já alcançou a saúde básica, é a número um do Brasil. empregabilidade com a secretaria da CENTEP, nosso amigo Radir. Inclusive, venceu São Paulo, né? Venceu São Paulo, ficou em primeiro lugar do Brasil. A limpeza pública, não precisa nem dizer o que aconteceu com a limpeza pública, a gente consegue, parece que multiplicaram os garis, apareceu o garim por todo canto, limpando por toda hora. E não contrataram mais, não? É o mesmo contrato da última gestão. Não me pergunte o que aconteceu. que eles não contrataram, que ele apenas está colocando os garins nas ruas, coisa que antes não era... Secretário, tu quer fazer alguma pergunta, William? Você aqui, dos bastidores... Não posso perguntar para ele o que eu gostaria de perguntar. Ah, faça logo, aproveita. Rapaz, não tenha medo não. Não, vamos lá. Falando de política, você falou que, conversou, o Saulo falou para a gente aqui que o vice vem do Davi, você falou para a gente que vem do Davi não importa o partido, então a gente já pode abrir o leque e sair um pouco do avante. E o vice-prefeito Marcos Rota? Rapaz, ele falou porque ele não podia, eu sei porquê. Eu estou doido para saber, mas... O vice-prefeito Marcos Rota, que é nosso amigo, tem tido uma postura muito reta e correta com o prefeito Davi e o prefeito Davi com ele também. Eu acho que esses dois se uniram em prol de resultados muito claros para a cidade de Manaus. Esse movimento do vice-prefeito Marcos Rota e do prefeito Davi porque foi um movimento dos dois, algumas pessoas perguntaram, chegaram para a gente perguntando se foi um movimento do Rota, não. Foi um movimento do prefeito Davi e do vice-prefeito Marcos Rota para que ele fosse até a dona Tecla, a esposa dele, interferiu muito positivamente por conta da ligação com a presidência nacional do PP e a ida do ex-secretário e vice-prefeito Marcos Rota para lá mostra que o prefeito tem opções para vice, tem opções para deputado estadual, tem opções para deputado federal e tem opções até para o Senado. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, falando de política, o Saulo também falou aqui publicamente que o que acontece? Ele disse, olha, o governador ele tem a opção de apoiar mais de um candidato ao Senado, então ele abre leque aí para o prefeito de Manaus também indicar um candidato ao Senado Federal. é, na verdade, o prefeito de Manaus com 80% de aprovação, sendo uma cidade e Estado, uma cidade que divide os votos do Estado, Manaus é metade dos votos do Estado, em alguns momentos tem votos válidos, até passa disso, a gente pode considerar que ele decide, ajuda a decidir, o voto dele é importante, aonde ele apontar o dedo direciona uma força de votos importante, e o prefeito com essa aprovação ele tem uma responsabilidade pública, social, muito grande de ajudar a construir os próximos anos desse Estado, então assim, ele não vai ficar inerte, você pode acreditar o prefeito não ficará inerte nessa eleição, por mais que ele não saiu para ser candidato a governador, mas inerte ele não ficará, a postura dele ele é a juricaba, a postura dele é aquela que vai, 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 ele quer realmente ajudar a mudar a vida das pessoas, ele vai ajudar a escolher o próximo senador, ele vai, juntamente com a opinião do povo, balizado em pesquisas, ele vai indicar dentro do acordo que os dois fizeram, prefeito e governador, ele indicará o vice do governador ou do governador que ele irá apoiar e até o que tudo se indica é o governador Wilson Lima, né, existe esse acordo, então assim, acreditamos aqui que esse deputado federal, deputado estadual, ele também indicará os melhores nomes para a cidade de Manaus e para o Estado do Amazonas. Eu quero fazer uma última pergunta, secretário, o senhor vem de uma pasta que o orçamento era muito pequeno e agora o senhor está numa pasta que o orçamento é um dos maiores orçamentos, qual é o grande desafio do seu trabalho à frente da Secretaria de Obras? O grande desafio, Alex, o meu grande desafio é esse. O meu grande desafio, eu sou prático na fala, é simples e rasteiro, é transformar esses números que aparecem no orçamento, esses mais de 300 milhões ano em resultado na porta da casa das pessoas. Eu quero transformar esses números em resultados. Se a gente fez o samba do crioulo doido na Secretaria com 16 milhões de reais ano. Só lembrando, secretário, que o senhor deixou alinhavado a reforma das 43 feiras e mercados aqui. 34. 34, né? Das 43, 34. 34, né? Para repitalizar, né? É verdade, nós deixamos já alinhavado, demos ordem de serviço em quatro dessas 34 feiras que serão reformadas. O secretário Wanderson era meu subsecretário, um cara super comprometido com a pasta. E eu preciso dar uma informação para vocês, da porta para fora da secretaria, o secretário era o Renato antes, da porta para dentro era ele. Ele é um cara que cuida muito bem da pasta, muito organizado, metódico, muito cuidadoso, cauteloso, atencioso e celere. Então, tudo que na administração pública nós precisávamos para que dessemos respostas. E assim, eu estou muito à vontade, até porque o Wanderson, o atual secretário da SEMAC, é meu amigo pessoal. Aí você vai falar, não, o que tem a ver amizade com isso? Tem a ver que entre eu e ele não tem egos nem vaidades. Então, assim, ele vai me ouvir como ex-feirante, ele vai me ouvir como ex-titulado da pasta, é ontem mesmo, nós ficamos até tarde da noite conversando e discutindo sobre isso. Os feirantes, camelô e produção rural não ficarão descobertos, pelo contrário, duplamente cobertos. agora eles ganham mais uma secretaria, que é a secretaria de infraestrutura, para dar esse suporte e esse apoio para eles que sofreram durante tantos anos. Muito obrigado pela entrevista, eu acho que nós somos a primeira emissora que o senhor vem da entrevista, eu imagino que deve ter vários convites lá, muito obrigado. realmente nós estamos muito acreditando que o senhor vai fazer um grande trabalho lá na secretaria e eu não sou de jogar confete para a política, eu sou pelo contrário, eu sou aquele cara que... Anda com a ferra dura, marcando. Exatamente, e se tiver de cobrar de forma mais dura, eu vou cobrar aqui, mas eu espero que o senhor realmente possa dar essa tranquilidade para a população de abrir a porta e ter pelo menos aonde pisar, de não pisar na lama aqui na cidade de Manaus. Obrigado, Alex, obrigado, Ananda, obrigado, William. Eu quero dizer, só para finalizar a minha fala, os meios de comunicação são muito importantes. Eu não sou secretário de pasta para correr, até porque gordo não corre, não sou de correr de reportagem, de matéria, de nada disso, pelo contrário, eu entendo como um serviço que precisa ser prestado por vocês da comunicação, que é mostrar e chamar a atenção das autoridades para resolver e a nossa parte é resolver. Se chamou a atenção, pode até bater, bateu, chamou a atenção, batendo, não tem problema, a gente resolveu, coloca o outro lado para dizer, chamamos e resolvemos. Eu acho que essa parceria é a parceria que todos ganham, vocês da comunicação, a gente da administração e o melhor de tudo, a população. Obrigado pela atenção de vocês, realmente foi a primeira emissora a partir de hoje nós estaremos dando entrevista em todas as emissoras e também veículos de comunicação e eu me sinto muito honrado de estar aqui, tendo todo esse espaço para discutir uma cidade melhor para os manauaras e assim cumprindo a determinação do nosso prefeito Davi Almeida. Tchau. 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 Tchau.